Um bingo beneficente será realizado para arrecadar fundos para o Lar Santa Maria da Paz de Tijucas, que passa por sérios problemas. Entre os prêmios está um carro zero quilômetro doado por empresas da região. A ação foi divulgada na página oficial da instituição. Nomeada como Show de Prêmios Beneficente, a campanha será realizada no formato de bingo eletrônico no dia 19 de dezembro. Entre os prêmios estão bicicleta, máquina de lavar roupas, TV LCD, R$ 1.000 em dinheiro e o grande prêmio, um Fiat Mobi zero quilômetro. As cartelas custam R$ 50 e podem ser adquiridas na recepção do Lar de Idosos.